aí índiozão do meu talento aí galera segundo melhor cavalo do portal de puxada na cela de Renato não é isso Braia? terceiro melhor esteira e o primeiro melhor esteira sargento Bulha sargento Bulha primeiro melhor esteira do portal terceiro melhor esteira do portal e segundo melhor cavalo do portal categoria profissional categoria profissional, tá bom ou quer mais compadre? tem um pokémon né que está faltando tem um pokémon tem uma bicha aqui aguardem uma coisa para trazer troféu para o carro lá é porque era muita gente, não fosse era só no carrinho de mão senão era mesmo um de ria ali e voltaram os homens ganharam tudo, são bons de verdade passaram o peito fino arrastando os homens arrastaram tudo, passaram o ano todo ganhando só a pena graças a Deus e o próximo ano é que promete rei tt eterno rei tt olha, o cara ali tem um troféu olha aqui o que é troféu olha aqui o que é troféu compadre aqui foi só da rodada agora, viu o portal olha olha, a chave do carrão brasileirão hackejada olha aí tem aqui olha aqui compadre hum aí você vem aqui no museu né é, no museu olha olha o que é troféu compadre olha olha meu amigo olha as camisas do homem essa blusinha aqui trouxe 32 motos, viu filho e olha olha os iphone de antigamente os iphone é compadre eterno rei tt quando diz o rei é porque tem história, viu hum